Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer pra vocês hoje vai mudar a vida de vocês. Se vocês colocarem em prática, é isso que eu vou trazer aqui, vocês nunca mais serão as mesmas pessoas, porque Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Eu sei que quando a gente chega diante de Deus em oração, muitas das vezes a gente chega com aquela lista, né? De pedidos, eh a gente vai apresentando pra Deus tudo aquilo que a gente quer que Deus faça por nós, não é assim? A gente está sempre falando, Deus, eu acredito que se o senhor eh fizer as coisas dessa maneira, tudo vai ser melhor. Ou então, a gente chega pra Deus e fala, senhor, o senhor não tá vendo que as coisas não tão dando certo? Por que que o senhor não faz desse jeito? Sendo que a Bíblia diz que quem somos nós para darmos conselhos ao Criador. Mas é isso que muitas vezes a gente faz, a gente chega diante de Deus, seja com os nossos pedidos, eh ou então querendo forçar Deus a realizar a nossa vontade. Só que a Bíblia diz, irmãos, lá em provérbios, capítulo dezesseis, o versículo um, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do senhor. O que que isso quer dizer? Que a gente faz muitos planos e e nós temos realmente que fazer planos, mas sempre com a consciência de que os planos do senhor devem prevalecer, amém? A resposta certa, a última palavra vem de Deus, porque Deus é soberano, Deus está no controle das nossas vidas, então nós precisamos ter essa consciência, sabe por quê? Porque senão nós vamos nos frustrar muito. É por isso que tem tanta gente frustrada na sua vida de oração, porque a pessoa quer fazer a vontade dela e Deus, ele quer fazer a vontade dele. E quando a gente olha pro ministério de Jesus, nós percebemos que ninguém teve tanta comunhão com o pai quanto o próprio Cristo. E você sabe por que Jesus tinha tanta comunhão com o pai assim? Porque Jesus estava disposto a fazer a vontade do pai. Jesus, ele não perdia tempo querendo fazer a vontade dele. E é por isso que em muitas passagens do Novo Testamento, nos evangelhos, Jesus, ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu pai. E eu quero ler pra vocês, irmãos, uma passagem que está em João, capítulo seis, o versículo trinta e sete ao trinta e nove. Olha o que diz. Todo o que o pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? Então, aqui nós vimos que Jesus, ele veio para cumprir a vontade do seu pai e nós temos o mesmo chamado, nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Quando você ainda não tinha Jesus na sua vida, você seguia o seu próprio caminho. Lá em Isaías, capítulo cinquenta e três, o profeta diz que nós vivíamos como ovelhas desgarradas, que se que se desviavam do caminho. Então, todos nós estávamos perdidos trilhando o nosso próprio caminho, mas você tem que entender uma coisa, a partir do momento em que você entregou sua vida pra Jesus, que você criou nele como seu senhor e salvador, aí você simplesmente morreu para a sua vontade. Você pode sim fazer os seus planos, como eu disse, você pode ter os seus sonhos e Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É o que diz a Bíblia. Amém? Mas você tem que entender que agora você está trilhando nos caminhos de Deus. É por isso que a gente costuma dizer, né? Ah, quando eu me converti, por quê? Quando você se converte e o apóstolo Pedro, essa palavra, foi o apóstolo Pedro quem disse, ele disse, convertei-vos e arrependei-vos para seres cancelar, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando você se converte aos caminhos de Deus, ou seja, você estava indo numa direção, de repente você fez uma conversão, você voltou e agora você está trilhando os caminhos de Deus. Então, quando você está andando nos caminhos de Deus, agora Deus já tem um caminho pronto pra você. Você não vai criar um caminho novo, não. Você vai andar no novo e vivo caminho que Deus já preparou pra você. Amém? E é por isso que quando a gente olha essas pessoas muito usadas por Deus, a gente fica assim impressionado, não é verdade? Nossa, como que aquela pessoa consegue ser tão usada por Deus? Como que ela é tão assim, ela tem tantos dons, tantos talentos, como eu queria ser como aquelas pessoas. Na verdade, essas pessoas são iguais a mim e a você. A única diferença é que elas estão trilhando o chamado que Deus tem pra elas. Deus é, Deus é que é grande, não existe pessoas grandes homens de Deus. É o modo da gente dizer, ah, aquela fulana é uma grande mulher de Deus. Amém, eu entendi o que você quis dizer e eu também digo isso às vezes, mas quem é grande é Deus, irmãos, e ele já tem um caminho preparado pra cada um de nós. E o próprio Jesus disse, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, todos nós temos um caminho a trilhar, alguns ficarão em destaque, algumas pessoas eh serão notadas, outras não, outras ficarão em oculto, mas não quer dizer que elas não sejam tão usadas por Deus, amém? A Bíblia diz que uma vez eh alguns homens eh filhos do do sacerdote, se eu não me engano, ou filhos de um fariseu, eles foram expulsar os demônios e eles eh na hora que chegaram pra expulsar o demônio, o demônio falou o seguinte, olha, eu conheço o Paulo e eu conheço o Apolo, mas quem é vocês? E naquele momento, aqueles homens não conseguiram expulsar e ainda apanharam eh daqueles demônios, mas o apóstolo Paulo a gente conhece, não é verdade? Mas você conhece Apolo? Eu não conheço o Apolo, mas os demônios conheciam. No reino espiritual, aquele homem era conhecido. Então, não se assuste, não fique vislumbrando eh com os homens, olhe para o poder e a grandeza de Deus, porque Deus é quem faz a obra e muitas vezes é uma obra tremenda aos olhos dos homens e essa pessoa simplesmente está trilhando o caminho que Deus já tinha pra ela, tá bem? Cês tão entendendo a mensagem? Eu vou mostrar pra vocês, irmãos, a mensagem, a oração mais corajosa que um ser humano pode fazer. Essa oração, irmãos, é tão poderosa que ela vai mudar a sua vida se você começar a fazer ela a partir de hoje. Então, eu peço que você ao final dessa mensagem, você compartilhe, porque eu creio que muita gente precisa ouvir isso que eu vou te dizer e depois nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, tá certo? Então, vamos continuar como eu estava falando de Jesus, Jesus foi aquele que ele colocou uma meta na vida dele, eu vou fazer a vontade do meu pai, custe o que custar. A única questão, irmãos, o único problema, vamos assim dizer, é que Deus tinha traçado um futuro pra Jesus onde no futuro Jesus seria crucificado, era o futuro seria de glória, mas antes passaria pela cruz, antes da ressurreição viria uma morte muito dolorosa, mas Jesus já sabendo disso, mesmo assim, estava disposto a fazer a vontade do pai. Nós, pensa comigo, nós que muitas vezes temos promessas grandiosas de Deus, temos sonhos maravilhosos pra sonhos de casar, de ter uma família, de ter uma vida mais abençoada do que temos hoje e mesmo assim, a gente muitas vezes não quer fazer a vontade do pai, mesmo assim, a gente reclama. Agora, olha Jesus, irmãos, olha a humildade dele, olha o amor que ele tinha pelo pai, por quê? Porque ele sabia que o futuro dele não seria um futuro bom, assim, aos olhos do do homem, Jesus seria crucificado, humilhado, mas mesmo assim, ele estava disposto e ele chegou a dizer para os seus discípulos lá em João, capítulo quatro, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, amém? Então, Jesus, ele tinha um prazer em fazer a obra de Deus, aquilo consumia a a alma dele e falta isso nos dias de hoje, irmãos, as pessoas não querem fazer nada pra Deus, querem somente que Deus abençoe e por isso eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Quando você se preocupar com as coisas de Deus, Deus, ele vai se preocupar com você. O próprio Deus disse, eu honro aqueles que me honram. Deus, irmãos, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quando você decide buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você decide fazer aquilo que está no salmo trinta e sete, quando diz assim, deleite-se na presença do senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Quando você se preocupa em agradar o coração de Deus, aí, irmãos, as bênçãos vão ser uma consequência. Como diz o salmista, as bênçãos vão te alcançar, amém? Então, é isso que nós estamos precisando entender e eu quero ler pra vocês uma passagem onde Jesus fez a oração mais corajosa de todas. Está lá em Mateus capítulo vinte e seis, o versículo trinta e oito e trinta e nove. É aquela oração que você tem que pensar duas vezes antes de fazer, porque a partir dali sua vida vai mudar, tá bom? Olha o que está escrito, ó. Jesus disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, amém? Aqui, irmãos, Jesus estava no Getsemane, em pouco tempo, Judas o trairia com um beijo, chegaria ali pra encontrar com ele e Jesus então seria entregue pra começar o martírio, o momento de maior sofrimento de Jesus. Jesus já havia passado por todo tipo de sofrimento, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, mas aquele ainda seria o pior momento, o momento aonde os homens desonrariam Jesus e eles crucificariam ele e ele então carregaria eh todos os nossos pecados. Não pense, viu irmão, que a maior dor de Jesus foi a sua morte física, não foi. A sua morte eh carregando ali os nossos pecados, ali a sua morte espiritual, essa foi a pior, porque Jesus, ele era cem por cento conectado com o pai. Jesus não teve pecado e ele estava na glória. Então, ele conviveu neste mundo sofrendo porque ele não conhecia a maldade, mas ele viu de perto o quanto o homem é mal, é cruel e Jesus, ele sofreu e eu acredito que eh a maior provação dele foi na questão da paciência. Jesus, ele teve que ter paciência com os discípulos, com aqueles homens que queriam o tempo todo eh se levantar contra ele, sabe? Então, Jesus, ele teve, ele foi o único que teve todos os frutos do espírito ao mesmo tempo sem falhar e ele teve o fruto da paciência e então, resumindo, irmãos, o que eu queria dizer pra vocês é que naquele momento mais difícil, ainda assim, Jesus, ele quis fazer a vontade do seu pai e ele terminou a sua oração dizendo assim, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente aqui que tá me ouvindo e não está fazendo a vontade do pai, não está fazendo a vontade de Deus, você já até sabe qual é a vontade de Deus e eu até costumo dizer o seguinte, o difícil não é saber a vontade de Deus, o difícil é renunciar a nossa própria vontade pra fazer a vontade do senhor e eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão seguindo o seu próprio caminho, você que talvez está namorando uma pessoa, você sabe que esse relacionamento não vem de Deus, você sente lá no fundo do seu coração que a pessoa não combina, que aquela pessoa é um jugo desigual na sua vida, aquela pessoa não quer servir a Deus, você quer, mas você que está namorando, você tem medo de terminar o relacionamento, é muito comum acontecer isso, irmãos, as pessoas têm medo porque elas pensam, nossa, mas a outra pessoa vai sofrer tanto, vixe, como que vai ser minha vida daqui pra frente? E se eu ficar sozinha, pastor? Meu querido irmão e minha irmã, não se preocupe, porque quando você decide fazer a vontade do pai, você está no melhor lugar do mundo, no centro da vontade de Deus, amém? E quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas podem estar indo de mal a pior aos olhos do humanos, mas você está no caminho certo, assim como aconteceu com José, aquele homem andou em santidade, ele não se perdeu no meio da caminhada, ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele foi preso injustamente, mas a Bíblia diz que José prosperava, por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Oh, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a vontade de Deus vai se cumprir, queira você ou não, Deus é soberano, mas quanto mais você resistir ao chamado de Deus, aquilo que ele tem pra você, mais você vai sofrer. Nós vemos que José, o que aconteceu? Ele esperou confiantemente no Senhor, como diz o Salmo quarenta, e Deus o colocou no lugar elevado, ele se tornou governador do Egito, Deus transformou a vida dele, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus. Nós vemos, no entanto, um outro homem de Deus chamado Jonas, a Bíblia diz que Jonas recebeu um chamado de Deus pra pregar em Nínive, mas Jonas fugiu de Deus, ele foi na direção contrária, a vida dele andou de mal a pior, por quê? Se você sair da presença de Deus, quem que vai te socorrer, irmãos? Quem que vai te socorrer? Mas se você estiver na presença do Senhor, ainda que todos estejam contra você, Deus vai estar do seu lado, amém? Então, Jonas, ele fugiu, se escondeu numa embarcação, mas veio uma tempestade contra a vida dele e tiraram a sorte ali e descobriram que o problema era Jonas. Oh, meus irmãos, não existe ninguém que cause mais problemas do que aquela pessoa que está desviada de Deus. É uma pessoa que se ela se contamina, ela contamina os outros, ela leva pessoas pro buraco, pro mundão, você que tá aí, não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas, busque a Jesus, amém? Glória a Deus, tá dando pra entender a mensagem, irmãos? Então, a Bíblia diz que Jonas, ele foi lançado no mar, porque aqueles marinheiros perceberam, se nós não não acabar com esse problema aqui, esse problema vai acabar com a gente, nós vamos morrer afogado, esse barco vai virar. E jogaram Jonas no mar e de repente o mar se aquietou. Aquele céu nublado, veio um sol muito forte e Jonas ia morrer no mar, mas de repente Deus foi misericordioso, enviou um peixe para engolir Jonas e a Bíblia diz que ele ficou três dias e três noites ali e até que ele foi lançado em terra, cuspido por aquele peixe. Então, Jonas, ele foi pregar, resumindo, irmãos, não teve saída, ele teve que fazer a vontade do pai e você também, você precisa entender isso, Deus tem planos maravilhosos pra você e não pense assim, ah, pastor, mas então se eu obedecer a vontade de Deus e o que que vai acontecer comigo, né? Não pense dessa forma, irmão, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo doze, a vontade do senhor pra você é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus faz, ele é pai, ele é pro seu bem. Então, você não tem que ter medo, não precisamos parar com esse medo de ter Deus, de entregar tudo nas mãos de Deus, irmãos. Eu vou falar por mim, eu conto, eu conto muitos exemplos meus porque eu me entreguei pra fazer a vontade de Deus e eu decidi, eu não vou ser um crente de igreja apenas, eu não vou ficar só no banco, eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ah, irmãos, na hora que eu comecei a fazer essa oração, senhor, faz a tua vontade na minha vida. Na hora que eu comecei a orar dessa maneira, as coisas começaram a mudar, tudo começou a mudar, aí você começa a se assustar, porque parece que tudo vai saindo fora do controle e é pra sair do controle mesmo, por quê? Saiu do seu controle, mas foi pro controle de Deus. Agora, Deus vai consertar e ele vai fazer o que ele quiser na sua vida, mas pra isso você tem que orar todos os dias, Deus, eu não quero sair do centro da tua vontade. Tem pessoas aqui dizendo, pastor, como é difícil. Pastor, realmente, essa oração é poderosa, mas é difícil. Irmãos, ninguém veio falar que é fácil. Jesus falou, no mundo cês vão passar por muitas aflições, mas Jesus falou, tenha um bom ânimo, eu já venci o mundo, então faça o seguinte, pega a sua cruz e me siga, anda comigo, me segue, porque você vai estar cumprindo a vontade do meu pai, amém? Eu fiz uns esses dias, é, domingo passado, eu fiz uma pregação no meu canal do YouTube, é, aliás, eu fiz uma pregação lá na minha igreja e eu coloquei no meu canal do YouTube e eu falei sobre a importância de nós sermos discípulos. Existe quatro tipos de pessoas, irmãos, existe o frequentador de igreja, aquele que só vai no culto, é, aquele que só fica ouvindo a palavra, mas nunca muda de vida, não é salvo, viu? Esse é o primeiro tipo de pessoa. Existe o segundo, que é aquele cristão, ele fala que é cristão, ele se assume, mas ele também não pratica a palavra. E aí vem o terceiro grupo, que é o grupo que Jesus, ele quer, que é o grupo dos discípulos. Jesus, ele falou pros seus próprios discípulos, olha, vão por todo mundo e pregam o evangelho, façam discípulos de todas as nações e batize eles em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Esse é o terceiro grupo, irmãos, vamos assim dizer, é o grupo que tá em extinção, são poucos, porque se todo cristão fosse um discípulo, o nosso país seria um país de primeiro mundo, não teria violência, não teria, assim, lógico que teria porque teria pessoas que ainda não seriam, mas seria um país muito melhor, mas hoje contando católicos e evangélicos que são do cristianismo, é, dá mais ou menos oitenta por cento e a gente olha pro nosso país, tá de mal a pior. Então, irmãos, se todo, toda pessoa que se diz cristã fosse realmente um discípulo, as coisas seriam muito diferentes. E aí, vem o quarto grupo de pessoas, qual que é esse quarto grupo? São os mártires, são aqueles que Deus tem um chamado pra eles pra morrer por Jesus. Isso não é algo que a pessoa escolhe, mas é algo que é um chamado de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, Jesus falou pra ele, olha, vai chegar um momento na sua vida, Pedro, que as pessoas vão te amarrar, vão te levar por um lugar que você não queria e assim você vai me glorificar com a sua morte. Então, Pedro, ele foi chamado pra isso, o apóstolo Paulo foi chamado, os apóstolos foram e hoje em dia, muitas pessoas, elas morrem por Jesus, elas entregam suas vidas por Jesus. Então, isso é um chamado que Deus dá pra pessoa. Aí você pensa, nossa, mas que coisa triste, pastor, que coisa terrível, meus irmãos, quando a pessoa morre com Cristo, ela, ela na verdade está no lucro, porque ela foi promovida. Imagina o galardão dessas pessoas. Quando a gente vê a história dos primeiros mártires da igreja, eles queriam abraçar a morte, a cruz, porque eles estavam tão cheios da presença do Espírito Santo que eles sabiam que aquilo geraria pra eles um maior galardão, uma maior recompensa. Então, esse é o quarto tipo de pessoa. O que eu estou te dizendo é o seguinte, você tem que fazer a vontade de Deus, não importa pra qual caminho Deus vai te levar, seja pra vida, seja pra morte, siga a Jesus e ele vai te capacitar pra tudo que for vir, amém? Então, irmãos, a oração mais perigosa, vamos assim dizer, é quando você fala, senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. Uma vez eu estava namorando uma moça em Belo Horizonte e tudo pra mim estava caminhando pra eu ficar por lá mesmo. Eu fiz o seminário da Batista da Lagoinha e eu fui convidado pra ajudar com os jovens lá. A minha vida toda estava voltada pra lá, mas a minha família mora em Franca. Então, nós estávamos a seis horas de viagem e essa nem é a questão, porque eu estava disposto a fazer a vontade de Deus. Até que eu comecei a namorar uma moça lá. Toda vez que eu ia embora da casa dela, era mais ou menos uns quarenta minutos de distância. Aí, irmãos, eu ia embora e eu tinha muito tempo pra pensar. E nessa, nessas vindas e vindas, né? Eu orava a Deus, eu pedia pra Deus me mostrar se essa realmente era a vontade dele e até que eu fui percebendo com o tempo que ela era muito diferente de mim. É, no jeito dela, ela era muito tímida, não que esse seja um problema, mas ela não combinava comigo em muitas coisas, sabe? Até mesmo por causa da idade dela, ela era bem mais nova e teve um dia que eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque eu fui percebendo que eu queria mudar ela pra ficar do meu jeito e ninguém muda ninguém, irmãos, ninguém muda ninguém. Você pode ajudar a pessoa a ela refletir nas suas atitudes e ela mudar. Que que aconteceu? Naquela noite eu fiquei tão incomodado porque eu tinha dúvidas se era realmente a vontade de Deus ou não, que eu continuasse com ela. Aí eu cheguei em casa e eu fui orar e eu comecei a falar, senhor, é isso mesmo que o senhor tem pra mim? Olha, porque eu tô disposto, desde quando eu me converti, eu decidi que eu vou fazer a tua vontade, se não for ela, tira, senhor. É difícil fazer essa oração, né, irmãos? Se não for ela, o melhor que o senhor tem pra mim, tira da minha vida e prepara o melhor pra ela e prepara outra pessoa que seja o melhor pra mim, mas eu quero o melhor, Deus. Porque uma coisa eu aprendi, irmãos, o bom é inimigo do melhor. Nós precisamos fazer, nós precisamos esperar pelo melhor de Deus, amém? E o que aconteceu? Naquela oração que eu fiz a mesma oração de Jesus ali no dia de sêmen, senhor, o que eu quero é que dê certo, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Naquele momento o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, volte pra cidade dos teus pais, volte a morar lá perto deles, porque a benção que eu tenho pra você está lá, a prosperidade, tudo na sua vida está lá. Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo porque Deus respondeu a minha oração. Aí eu virei pra ela, pra moça, né? No dia seguinte e eu contei que eu tava muito feliz porque Deus tinha falado comigo, só que Deus falou pra mim que era pra eu voltar pra cidade dos meus pais. Até mesmo porque em Belo Horizonte eu não ganhava muito dinheiro, ganhava muito pouco no no emprego que eu tava e eu tinha um sonho, tinha vontade de casar. Só que aí ela ficou meio assim e ela falou, ah, se for de Deus, amém, né? Que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, eu vim embora, peguei minhas malas, encerrei o contrato lá com o aluguel que eu tinha e voltei. No dia seguinte essa moça me liga e ela falou, ó, seguinte, não vai dar, eu vi que namorar a distância não dá certo. Resumindo, ela terminou comigo por telefone. Irmãos, aquilo pra mim assim, foi um choque. Eu fui pro fundo do poço, eu não sabia o que é sofrer por amor, mas eu descobri a partir daquele momento. Eu fiquei sem brincadeira uns seis meses, muito mal. Não só por causa do namoro, mas sabe por quê? Eu tinha feito planos. Eu tinha planos eh pra construir minha história lá em Belo Horizonte. E aí de repente parecia que tudo veio por água abaixo e eu fiquei com um grande ponto de interrogação na minha vida, porque mais uma vez o meu relacionamento não tinha dado certo. Eu já tinha tido outros relacionamentos. Irmãos, mas Deus é tão bom, Deus é tão perfeito que o tempo passou e eu percebi que eu estava dependendo demais disso pra servir a Deus e o Espírito Santo começou a falar comigo o seguinte, olha, será que ele começou a falar assim, ó, você acha que Jesus morreu na cruz só pra você ter um casamento abençoado? Só pra você se casar com alguém? E ele começou a a tocar isso no meu coração e eu comecei a perceber o quanto eu fui egoísta. O quanto eu ficava pensando só em mim. Ah, se Deus me abençoar, então eu vou servir a ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a aprovação ela não tem propósito nenhum, mas é isso mesmo, olha lá, ó. Tem uma pessoa acabou de dizer aqui, ó, realmente nesse momento de frustração que Deus vem trabalhar no nosso coração. Porque foi nesse momento que Deus começou a moldar o meu coração. É como se Deus colocasse um espelho na minha frente, eu comecei a ver o quanto eu estava errado no meu foco, porque o nosso foco tem que ser fazer a vontade de Deus custe o que custar. E aí, depois de seis meses, eu tava muito mal e eu não tinha nem vontade de orar, irmãos, pra ser sincero, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, aí eu vim pra São Sebastião do Paraíso, que é a cidade onde eu nasci e nesse acampamento, irmãos, eu vim totalmente assim, é livre pra que Deus fizesse o que ele queria. Eu não estava querendo mais relacionamento naquele momento, eu já tinha definido que eu queria somente a vontade de Deus pra mim. Eu tinha voltado pro foco, que é o lugar onde Deus quer que todos nós estejamos, no centro da vontade dele. Isso foi no acampamento de carnaval e aí o que aconteceu? Olha como é que as coisas, eu tava ministrando o louvor e eu sempre gostei muito de cantar e eu sempre ministrei louvor na igreja. Só que eu ministrava, irmãos, com aquela timidez, eu ministrava porque eu ministrava assim muitas vezes com até a cabeça baixa, sabe? Sem olhar pras pessoas, porque eu tava precisando de cura, eu não tinha força, eu não tinha vontade de ficar assim, liderando o louvor. Até que chegou um dia que ia ter o culto à noite de novo e de tarde eu fui lá orar. E aí eu fui lá lá embaixo, assim, na parte onde tinha muita árvore, né? Muita natureza e eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, meu coração tá muito triste, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo sentir a tua presença, meu coração tá muito frio e eu comecei a abrir meu coração. E aí, quando eu terminei a oração, eu fui subir de volta pro acampamento, porque a gente ia tomar banho pra começar o culto. E aí, foi naquele momento que o moço veio correndo atrás de mim e ele falou, ô moço, é, deixa eu te falar, eu não te conheço, mas eu tava ouvindo a sua oração, eu tava numa rede ali descansando e eu vi você orando e eu percebi que você é um homem muito de Deus e você é um cara muito de Deus e senti muita presença de Deus na sua oração e eu eu queria te falar uma coisa, quando você for ministrar o louvor, faz o seguinte, seja ousado, comece a ministrar com ousadia porque Deus vai te usar. Irmãos, aquilo eu guardei no coração, mas eu pensei, eu não consigo, mas eu não consigo ser esse tipo de pessoa, eu gosto de ministrar bem calmo, do meu jeito, né? Só sei que o culto começou a noite, eu fui ministrar o louvor e eu fiquei com aquela pressão, nossa, eu tenho que ser ousado, tem que ser ousado, aí aquilo me travou, irmãos. Só sei que quando eu comecei a ministrar, ministrei normalmente, tímido ainda, até que a luz, irmãos, apagou. De repente caiu energia, o somente o áudio, o áudio dos microfones começou, funcionou e foi naquela hora que eu fechei meus olhos, eu falei, Espírito Santo, se o senhor tem uma obra na minha vida, fala através de mim agora. Em pensamento, irmãos, foi coisa muito rápida e na hora eu comecei a ministrar e eu comecei a falar de Deus e eu comecei a pregar porque tava tudo escuro, ninguém tava me vendo. Irmãos, na hora que a luz voltou, as pessoas estavam assim, cheias da presença de Deus, a unção do Espírito Santo foi na visitou a gente ali, irmãos, as pessoas vieram me abraçar, eles estavam sentindo a glória de Deus e aquele campamento, muitos jovens estavam dispersos, não queriam saber de buscar Deus, até que de repente todo mundo queria uma vigília, todo mundo queria buscar Deus numa vigília, não, o fogo de Deus desceu aqui e foi aquela coisa maravilhosa e quem eles colocaram pra dirigir a vigília? Eles me colocaram pra dirigir e aí eu cheguei lá de repente tinha uns setenta jovens, irmãos. Aqueles jovens que antes estavam todos frios, de repente eles estavam ali querendo receber uma oração, orar, né? E eu tava lá pra liderar a vigília, eu não sabia nem por onde começar e eu com o coração ainda triste, eu tava machucado, de repente eu falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, cada um dá a mão aí, vamos nos dar as mãos e e vamos começar a orar e aí começou a pessoa a orar e eu muito triste, até que veio um homem na minha direção e ele começou a orar por mim e ele começou então a a orar em em outras línguas e eu comecei a sentir a presença de Deus, mas eu tava tão mal, irmãos, que eu comecei a falar, senhor, tem misericórdia em mim, Deus, o senhor tá vendo o que eu passei nesses últimos tempos, eu fui pro fundo do poço, fala comigo agora, irmãos, foi naquela hora que eu eu coloquei a última fé que eu tinha, sabe? Eu coloquei toda a minha esperança ali e Deus começou a falar comigo, irmãos, esse homem não me conhecia, não sabia de nada do que eu tava passando, ele chegou aqui no meu ouvido e ele falou, meu filho, foi eu que te trouxe de lá. Irmãos, na hora que eu ouvi isso, essas palavras de Deus, aquilo me tocou tanto, aquilo me encheu tanto da presença de Deus e eu comecei a chorar e foi vindo uma cura interna, uma libertação, porque eu fiquei eu fiquei maravilhado, como é que Deus falou isso comigo? Porque eu achava que era eu que tinha tomado a decisão errado, que eu que tinha eh feito escolhas erradas e Deus falou, foi eu que te trouxe de lá e esse homem começou a orar em línguas e começou a interpretar e ele falou, eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra pra você nessa cidade, eu tenho um ministério muito grande pra você e eu vou começar a restaurar todas as áreas da sua vida, inclusive a área sentimental. Irmãos, naquele momento a minha vida mudou. Naquele momento eu vi a resposta pras minhas perguntas mais profundas. No dia seguinte, irmãos, quem que já estava lá no acampamento e Deus começou a me mostrar a vida da Thais. A Thais, hoje eu sou casado com ela, nós temos dois filhos lindos e a partir dali, Deus começou a restaurar a minha vida. A Thais, no começo, ela nem tinha interesse, ela não queria relacionamento, eu também não queria relacionamento com com moças mais novas, eu queria alguém mais velho que eu ou da mesma idade. Irmãos, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, você fica mais próximo do milagre do que você imagina. Jesus disse lá em Lucas capítulo dezoito que o pai, ele tem pressa em abençoar os seus filhos que clamam a ele dia e noite, que oram de acordo com a vontade dele. A partir dali, irmãos, passou uma semana, aliás, duas semanas, eu comecei a ministrar pros jovens, eu comecei a pastorear os jovens da minha igreja. O tempo foi passando e depois eu tive uma decepção naquele ministério e pessoas chegaram pra mim e disseram o seguinte, olha, você não tem chamado pra pastor, você, suas pregações são muito chatas, ninguém aguenta ouvir suas pregações. Irmãos, aquilo foi um balde de água fria, eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas a partir daquela frustração, como eu disse, a nossa vida não é um mar de rosas, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Aquela porta se fechou, irmãos, eu fiquei duas semanas sem querer voltar na igreja, eu fiquei duas semanas com o coração ferido novamente, mas foi preciso acontecer isso, porque a Bíblia diz que Deus eh quando alguém está conectado com Jesus, ele poda aquela árvore pra que ela dê mais frutos ainda, ele poda aquele galho, ele corta pra que comece a brotar novos frutos. Irmãos, duas semanas depois que eu estava frustrado, o Espírito Santo falou comigo, muito forte, ele disse assim, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Comece a pregar na internet, cria uma página no Facebook, porque lá na internet as pessoas vão 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 te ouvir e eu tenho muitas almas que eu vou resgatar pra mim lá. Irmãos, foi uma coisa tremenda, foi uma experiência maravilhosa, o que aconteceu? Hoje eu estou aqui falando pra vocês, ao todo já são quase quinze milhões de seguidores e o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou apenas trilhando o caminho que Deus tem pra mim. Deus também tem um caminho pra você, não vai ser um caminho fácil, não vai ser um caminho onde tudo vai dar certo, onde você vai ter todas as respostas, mas você tem que obedecer. Assim como Deus chamou Abraão, ele não falou pra onde Abraão deveria ir, ele só disse, saia do meio dos seus parentes, eu vou te mostrar uma terra. Então, Deus, ele tem planos, ele tem um caminho trilhado pra você, basta você querer ou basta você resistir? Quanto mais você resistir, mais você vai sofrer. E como saber, pastor? Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como que eu posso saber qual é o caminho que Deus tem pra mim? Meu irmão, eu não tenho a resposta, mas Deus, ele vai cumprir, ele vai te direcionar pra aquilo que ele tem pra você. Basta você orar nesse sentido todos os dias. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. E tem que ser de coração, irmãos. Mesmo que Deus tire, mesmo que Deus mude tudo na sua vida, ele vai te conduzir ao caminho perfeito, que é o caminho da vontade dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, você que entendeu esta mensagem. Se o Espírito Santo tá falando com você, eu quero te dizer, é a melhor oração que você pode fazer, é a mais difícil, é a mais corajosa, é a mais perigosa, porque você vai sair da sua zona de conforto, mas é a melhor oração que você pode fazer, porque, irmãos, essa vida passa muito rápido, nós não temos outra saída a não ser cumprir o chamado de Deus. Você pensa que é fácil ser pastor? Eu vejo assim, muita gente já falou pra mim, pastor, mas eh quando a gente fala que você é muito usado por Deus, você só fala amém, glória a Deus, você eh não fica se exaltando, irmãos, só quem tá no ministério sabe o fardo que é. Então, a gente tem que tá muito conectado com Deus, mas vale muito a pena, irmãos, porque todo dia, quando eu acordo de manhã, eu gravo as orações, eu gravo as mensagens, o meu coração se enche, o senhor Jesus, ele me renova e ele disse que o fardo dele é um fardo suave, o jugo dele é suave, entendeu? Então, é bom, é, é um fardo, não deixa de ser um fardo, mas é suave, é prazeroso, glória a Deus. Então, irmãos, agora eu quero orar pela sua vida e eu quero te dizer, faça esta oração junto comigo, amém? Vamos orar, se você puder, fecha os teus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te louvar por este momento. Eu creio, Deus, que já estava nos teus planos, esta esta mensagem, esta oração, eu creio que essa pessoa que chegou aqui, pai, ela não chegou à toa. O senhor já tem planos pra ela, o senhor já tem um caminho trilhado, um caminho pra se trilhar. Deus, eu te peço agora, pai, que essa pessoa se entregue totalmente, sem reservas, porque vale muito a pena fazer a tua vontade. Deus, não há nada melhor neste mundo do que resistir a nossa carne para fazer a tua vontade. Não há nada melhor do que renunciar as nossas vontades para fazer a tua, senhor. Oh, meu Deus, eu te peço que o senhor levante pessoas agora que estavam afastadas. Essa pessoa que hoje não está conseguindo vencer o pecado, pai, é porque ela não está cumprindo, não está fazendo a tua vontade e no momento em que ela decidir seguir os teus caminhos, o senhor vai dar todas as condições pra ela vencer o pecado, pra ela ser sustentada, suprida em todas as necessidades dela. Oh, meu Deus, eu te peço que o senhor levante discípulos aqui, pai, não apenas pessoas salvas, pessoas que vão morar no céu, mas pessoas que seguem a Jesus todos os dias. Em nome de Jesus, meu pai, eu te peço, cura as feridas, pai. Há tantas pessoas aqui feridas na alma, machucadas, tantas pessoas, Deus, enviando seus comentários, clamando, pai, porque estão feridas na alma, estão sofrendo, estão no fundo do poço, foram traídas, abandonadas, as coisas não deram certo. Senhor, eu creio que o senhor pode mudar a chave, o senhor pode mudar qualquer circunstância da noite pro dia, assim como o senhor fez com José, meu pai, de um dia, num dia ele estava prisioneiro, no outro dia, governador do Egito. Pai, um dia eu estava ferido e machucado, no outro dia, eu estava vivendo os planos do senhor pra mim. Eu te peço, a Deus, a mesma obra que o senhor fez na minha vida, faz na vida dos meus irmãos. Eles estão renunciando, pai, a vontade deles para fazer a tua. Eu te peço que a partir de agora o senhor derrame do teu Espírito Santo, que a unção poderosa de Deus venha capacita-los pra que eles não venham voltar mais aquela zona de conforto, a viver do seu jeito, do seu modo, mas que eles venham trilhar os teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como é bom buscar a presença de Deus, né? Eu quero dizer uma coisa pra vocês, a Bíblia diz que quando nós oramos conforme a vontade de Deus, nós podemos ter a certeza da resposta. Isso está lá em primeiro João, capítulo cinco. Eu quero ler pra você, ó, pra gente encerrar, tá bom? Olha o que diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Então, essa é a promessa que você tem. Tudo que você pedir, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer. E se não for aquilo que você está pedindo, pode ter certeza, vai ser o melhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês, pra vocês terem prazer de fazer a vontade do pai, porque vale muito a pena. Aliás, é a única coisa que preenche o nosso coração, irmãos. Tudo nessa vida é passageiro, nada supre o vazio do ser humano, nada preenche, mas quando você decide orar nesse sentido, todos os dias, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? E só um detalhe, aproveitando que vocês estão aqui, do lado do botão inscrever-se, que fica abaixo dos vídeos, tem um botão também que chama seja membro. Nessa, quando você clica ali, você vai ver que eh com uma pequena contribuição, você vai poder ajudar instituições de caridade que são apoiadas por mim, eu conheço, eu sei quem são as pessoas que estão ajudando, às vezes você quer ajudar as pessoas, mas você não sabe aonde ajudar, não é verdade? Você não sabe se é de confiança, se não é. Então, eu ajudo hoje cinco instituições de caridade eh cristãs que ajudam crianças carentes na África, na Filipinas e eh pessoas que tem problemas com álcool, com drogas, dependentes químicos, cristãos que são perseguidos, então eu ajudo esses ministérios e você pode contribuir, você pode participar, tá bom? Embaixo dos vídeos tem um botão que chama seja membro, é só você clicar lá pra você ver como participar, tá bom? A paz do senhor a todos, irmãos, que Deus abençoe, continue me seguindo aqui e não se esqueça, compartilha esta mensagem também depois com as pessoas, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.